Dia das Crianças, estamos de volta na casa do Sr. Zizinho mais uma vez. E algumas crianças estão aqui para receberem algumas golosemas, algumas cestas básicas para as famílias também. Sr. Zizinho, mais uma jornada. Nós temos que pedir muito proteção para esses povos que me ajudam aí. Porque quem ajuda aí é o pobre mesmo. O rico não quer ajudar nada não. Só o pobre que ajuda mesmo. O pobre ajuda no outro. Então a gente tem que fazer e a criança merece, né? Coisa boa, porque tem uns tipos de fazer para a criança aí que eu não adoto. Eu falo assim, ah, ajuda todo mundo lá fora. Aí eu vou jogar para a desgana. O meu cara chamou a criança, desganado. Não aceito isso. Aí vem outro, agora é minha vez. Eu vou jogar para o avanço. Pega o avanço aí. O que é que avança? É o cachorro, né? Criança não é cachorro. Quando ele dá com carinho, com amor, dá na mão. Aí ele sai satisfeito. E depois dá o olho que vem, vai mais drogado. Já conheci ele há muito tempo? Já, bastante tempo. Sempre nessa louca. O que você acha disso? Ele é uma pessoa boa, ajuda as pessoas. Mas agora recebem as cestas básicas para a família. É, agora você é a mãe, né? Que ela também merece uma cesta básica, né? Para alimentar, né? São 18 cestas básicas. Trabalhei bastante para cumprir essa ordem, né? O que você acha do seu vizinho? Eu acho eles vão. Eu acho que é trabalho dele, porque ele é muito bom para mim. Você já viu gente fazer isso, pedir para as pessoas? Nunca vi. Ele é um forte exemplo de vida. O povo tem contribuído, seu vizinho? Como é que está a chegada do senhor? Eles têm que colaborar? É que tem que colaborar também através da Catuaí. A Catuaí joga no ar e diz, liga para aqui, vem aqui, seu vizinho, quer ajudar o senhor. Viu seu trabalho na Catuaí. Isso é 100%. Queria que eu arrumasse 10 vizinhos igual o senhor aí, para fazer esse trabalho que está aí. Não ia ficar uma criança com fome. Isso é verdade mesmo. Não tem que fazer isso aí, ajudar o povo. O povo ajuda. Lá em Laginha, hoje, tem uma senhora lá, a dona Karina. Está fazendo a festa das crianças. Oi. Judeia lá, para em Pico fazer o bolo. Quis, quis para em Deus ver ela. Então tem que ajudar, essa pessoa que ajuda a nós. E a festa continua. É, também agradecer a Deus no nosso trabalho, né? Deus ajuda a nós, da nossa saúde, para nós enfrentarmos a batalha. Para nós ir nessa batalha, até a volta de Jesus. Tem coragem de encarar aqui, até Jesus voltar. Está ajudando esse povo aí, essa criançada aí, que precisa de nossa ajuda, tá? Porque não tem jeito não, tem que fazer mesmo. Nessa hora de Natal, ah, vamos fazer uma festa aqui para o Natal sem fome. Mas depois de Natal, como é que fica a fome? Será que a festinha de Natal, de Natal sem fome, vai matar a fome do povo todo ano? Todo ano, todo não. Todo dia é dia de Natal. Todo dia tem que ajudar a criança. É um velhinho. É uma senhora idosa. É um no meio da rua. Então tem que fazer isso aí. É isso que Jesus mundo. A mais como eu, os amigos, tem instituição de religião. Ele é uma pessoa ótima. Difícil uma pessoa igual a ele. E o senhor já está se preparando para a campanha do Natal? Estamos preparando para a campanha do Natal. Foi 18 sextos na base aqui, hoje. Mas tem que dar mais, quem tem mais gente que ficou. Vou fazer, vou parar, dar menos uns 18, agora no Natal. Tem 90 dias para me correr atrás. Mas vamos fazer. Agora vai ser só sexta base. Porque a criança fazia duas vezes e aperta a mão. Esse é o dia de criança. Esse é o meu trato com a dona Francisca, no fome espiritual. Peça das crianças. Quero fazer a festa das crianças. Então fizemos, todo ano faz. Para ajudar, né? Ela está sempre ajudando a gente. Ela não para, ela não morreu nada. Está mais vindo do que eu, né? Essa sua esposa que faleceu, que te ajudava muito. Ela faleceu, hoje é o dia do aniversário dela. O aniversário dela continua. Aqui embaixo a parte material foi, e a espiritual foi, e a espiritual continua. O ano dela é espiritual mesmo, não é materialmente. Todo dia ela está fazendo ajuda. Estou falando de São Francisco de Assis, que para comigo, me empurra para aqui, me empurra para ali. Tem mais equipe espiritual para me ajudar. Eu acredito nos dias espirituais que ajudam, que têm boa vontade. É isso por cima de mim. Mas eu acho o trabalho dele muito bonito, ajudando as pessoas sem interesse, né? E eu acho isso muito bonito. E o meu soco ia ser mais tempo, e sabe que é muito tempo que ele está ajudando os outros. O sôzinho vai completar 75 anos de idade, e está com toda a força e garra. Mesmo depois que perdeu a esposa Francisca com câncer, ele continua na batalha em prol das pessoas mais necessitadas. É verdade. Não vamos trabalhar mais, vamos continuar fazendo. Eu vou fazer agora, 19 de novembro, dia da bandeira, de 75 anos. Quinta-feira, corta, eu volto o retorno de novo ao trabalho. Preparar para ver se dá para fazer o Natal. Esse Natal daqui é um Natal interno. O Natal é todo dia. O Natal é permanente, a LBV. Todo dia tem alguém batendo a sua porta. Então tem que estar preparado para receber as pessoas. E ele passa em casa, em casa, de medo, sem vergonha. E eu acho isso muito bonito, e eu desejo para ele tudo em dúvida. Quando batem na porta dele à procura de comida, ele sempre tem algo para dar. Tem, aqui ainda tem. Se for preciso fazer mais umas dez, seis trabalhos, eu faço de novo. Com 24 horas. Mas é deixar para Natal agora, né? O pessoal deve ser vindo agora, para estar ensinando um pouquinho. Até Natal, mas se alguém precisar ir, pode chamar de mim. Vem aqui na rua Santa Leia. O coração deve ser grande, deve chegar a ele. Pode encampanhar, aqui sempre tem alguma coisinha. Se as pessoas olhassem o lado humano e cristão, seria muito melhor. Se eu dizia uma pessoa idosa, uma luta dessa todo ano, eu me invejo. Apesar do pouco que eu faço também. Fico triste por um lado, de ver a necessidade das pessoas. E fico muito feliz de ver pessoas generosas fazendo aquilo que deve ser feito. Quanto ao Laurentino Xavier, é uma pessoa que vem ajudando todo mundo aí. É uma pessoa que tem o coração desprendido. Uma pessoa do bem. Que todos os empresários olhassem como o Laurentino Xavier olha a sociedade. Seria muito bom. Seu vizinho fala sobre a alegria das pessoas ao estarem fazendo as doações quando ele bate em cada porta. O povo fica com alegria, porque vê o trabalho, né? O cartão aí joga no ar e eles vêem o trabalho que eu estou fazendo e fica alegre comigo. Tem muitas pessoas que querem me dar mais coisas, mais coisas, mais coisas. Então eu tenho que agradecer essa pessoa. Hoje em dia tem muita gente que ajuda as pessoas interessadas, mas ele não. Ele é sincero, ele é honesto. E é o que eu desejo para ele, o que faz para as pessoas que Deus nem dupla. E é o que eu desejo para as pessoas que Deus não tem mais coisas.